Oi gente, o que bem com vocês? Quero mostrar para vocês o meu novo trabalho aqui, é uma lavanderia. Aqui eu tô com a máquina, ó, todo tá enchendo, meu sanguinho. Aqui vai só duas e o outro vai encher. Essas aqui as máquinas que fazem tudo. Também tá enchendo. Outra. Outra. Mais uma e paro. Mais outra. A água vem tomando bem ali pelo cantinho. Aqui a gente deixa só para centrifugar aqui embaixo do cantinho. E aqui só é secadora. Tem essa pequenininha. E tem essa bem grandona. Essa aqui, ó, que é mais baixa, mas ela é maior por dentro. Ela é bem grandona. Olha por dentro. Ela é bem grande, ó. E aqui tem mais. E aqui o tanque. E três, a gente enche todos os três. A gente vai pegando as que vai, que você não gosta, coloca um tigalão aqui, ó. Passa nele primeiro. Aí a gente é cheio de tanque. Aí passa nisso e nesse que é o outro. E aqui, gente, ó. Eles já estão acabando de encher, né? Essa vai ficar até a risca ali, ó. Essa já está na medida certa, que é até a dificuldade. Essa também, já até ultrapassou um pouquinho. Essa também. Agora vou colocar o sabão em pó, né? Coloco uma medida e meia em cada tanquinho. Eu vou fazer isso em todos os tanquinhos. E vou colocar com vocês, que tá bom. Aí, agora que eu já coloquei o sabão em pó, eu dou uma batida, né? E logo após a gente, eu vou colocar na roupa. E logo após a gente, eu vou colocar na roupa. E aí, gente, cada tanquinho eu coloco três lençol. Três em três, pra não ficar muito pesado, né? E aí, pra vocês verem, ó. Três lençol. Tá meio difícil aqui, porque eu mesmo tô gravando. De três em três. Aí, de três em três. Vamos colocar mais ou menos essa quantidade aqui em cada tanquinho, né? Com café. Deixar. 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 Ceas. Deixar. Eu vou estar fazendo isso com todos, aí depois eu vou contando com vocês, tá? Eu coloquei essas outras máquinas pra parte que eu não sei, ó. Essa já tá cheia. Eu vou estar desligando, porque aí tá no osque, vou usar a roupa, né? Esperar agora. Pra minha amiga chegar, é porque são muitas e eu não dou conta de estar trazendo, eu tô sozinha, né? Essa também já tá quase cheia, ó. Essa também tá quase cheia. Essa aqui ainda tem foco, ó. Porque são muitas torneiras ligadas, então a água ficou um pouquinho lenta. E aqui, é 3 litros de sobrou em fogo, deixa eu colocar. E aqui, 3 litros de sobrou em fogo, deixa eu colocar. E aqui, 3 litros de sobrou em fogo, deixa eu colocar. Então tá colocando sabão em fogo em todas as máquinas. Aqui, ó, o fronho, que eu já tirei do panquinho, ó. E aí, a gente vai tá enxaguando elas, passando no amaciante, né, daí vai pra secadora. A gente tem bastante pra tirar do panquinho, então eu tô esperando dar o tempo, né, pra mim tá tirando também. E aí, pessoal, aqui tá o restante da roupa, as toalhas, aqui tá os lençol também, embaixo do lençol nesse carrinho, e os tapetes. A gente vai tá colocando na máquina agora. Oi? Aham. E a gente vai tá colocando na máquina, tá eu, minha amiga aqui, minha colega de trabalho. E depois a gente vai tá mostrando a roupa seca já prontinha pra vocês. E aqui, nós estamos colocando as toalhas, ó. A gente coloca 10 em cada máquina. Deu, né, amiga? 10? 10? Deixar, bora ligar. E assim a gente vai fazer em todas. Aqui, gente, as toalhas já estão sempre fugadas, ó. Ó. Daqui pra cá, vou levar pra secadora agora, ó. Máquina que seca. Fusquinha. Fusquinha. Fusquinha nessa e mais outra secadora, porque é bastante fronha, né? Vamos lá, vamos lá. e agora os lençol e já centrifugar esses aqui vai para o sol tem bastante varal ali fora e esses aqui a gente leva para o varal no sol e aqui os lençol o foco dos lençol os primeiros já estão se tripulgados e já estão estendendo aqui nesse varal esses cordão quando eu estou gravando eu não consigo mostrar para vocês estendendo mas daqui a pouco vocês veem o varal gente preparando nosso café da manhã aqui no trabalho o vinho frito o vinho frito da uva se eu ir lá terminar de fritar ele vai terminar de fritar ele pão de queijo pãozinho francês presunto mortadela moçarela pimentinha de prato pimenta aí pessoal os lençol ainda tem bastante para estender aqui ali está a soalha de banho ainda tem mais três maquinatas para estender aqui os lençol vamos lá vamos lá vamos lá Aqui os lençol já tá tudo dobrado. Minha colega tá passando aqui. Aqui os armados de toalha, tudo toalha, aqui também tudo toalha, ali toalha ainda que tá empacotada, que não foi usada e aqui embaixo tá peixe. Então é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Fiquei com Deus e até o próximo vídeo.